Às vezes perguntam, sentes-te artista? Eu tinha 9 anos e já sentia artista. Eu estudei em Portugal e em Londres, tive o melhor dos dois mundos, porque para mim foi importante aprender cá a técnica e lá ter a liberdade para usar a técnica que tinha aprendido aqui. Eu acho que consigo contar bem uma história e é isso que eu estou a fazer aqui. Eu tenho em mãos um tema que é muito atual e que toca-nos a todos. E eu tenho de lhe dar voz. Estamos todos a lutar pelo mundo mais verde. Acho que esta geração está muito sensibilizada para este tema. E é uma coisa em que eu acredito, é uma luta em que eu acredito. E se eu, como artista, puder usar a minha voz também para sensibilizar as pessoas nesse sentido, a faça com um imenso, imenso gosto.